Olá, hoje a gente vai conversar sobre um tipo específico de personagem, os protagonistas que não protagonizam a própria vida. Eu sou Paula Altran e esse é o canal Que História É Essa? A gente sempre fala de personagens que são, digamos assim, brilhantes. Os protagonistas são aqueles que tomam conta da história, que vão para frente, que fazem as coisas, que têm grandes peripécias. Normalmente, quando a gente pensa em personagens, e principalmente em protagonistas, são personagens assim, né? Aqueles que são mais brilhantes que os outros, digamos. Quando a gente vai fazer uma peça, a gente pensa no grande ator que vai fazer esse personagem, quando a gente pensa num romance, é aquele que vai para o campo de batalha, né? Que traz novidades para o mundo, pessoas que criaram coisas diferentes, enfim. E aí, hoje eu queria falar com vocês sobre algo que vai um pouco na contramão disso tudo. Porque muitas vezes a gente quer escrever aquela parte brilhante da gente mesmo, muitas vezes a gente quer colocar no papel um protagonista que a gente gostaria de ser, um personagem que a gente gostaria de ser amigo, né? E aí, a gente muitas vezes fica com um universo um pouco restrito, principalmente quando a gente pensa em protagonistas. São mulheres à frente do seu tempo, homens desbravadores. E aqui eu trouxe o exemplo hoje de um personagem pequenininho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não tem muita graça? Pelo contrário. A magia da literatura, de escrever um protagonista desses, está exatamente nisso. Em buscar aquela pessoa que muitas vezes, se passasse do seu lado, você nem veria. Mas essa pessoa também tem um universo interno muito grande. E é aí que entra a mágica da literatura. Você pode contar a história dessa pessoa, que muitas vezes é a maioria, que está aí na multidão. Mas cada pessoa tem um universo interno enorme, muita coisa para contar, vive muitas histórias. E muitas vezes a gente não tem, digamos, a lupa para enxergar esse personagem. Criar ficção, criar protagonistas, criar uma história, muitas vezes é isso. É pôr luz onde ninguém mais colocaria. Como exemplo, hoje eu trouxe esse lindo livro de um grande autor brasileiro, que chama Altran Dourado. E o livro chama Uma Vida em Segredo. E tem um subtítulo lindo, que é História de uma História. Como nasceu a prima Biela. Então, esse é um livro que vai contar a história dessa personagem, da Biela. Que a gente nem sabe direito que nome tem, até o fim da história. Ela é uma moça muito tímida, feia, que fica lá na fazenda, que teve sempre uma vida apagada. E que por um, eu não vou dar spoiler, porque vocês têm que ler, por um destino aí da vida, ela precisa começar, enfim, a fazer coisas diferentes do que ela fazia até então. A gente vê a dificuldade dela, um pouco, de protagonizar a própria vida. E, paradoxalmente, a Biela é a protagonista do livro escrito magistralmente pelo grande Altran Dourado. E esse livro é tão bonito, essa personagem é tão instigante, que teve também uma adaptação literária. Uma adaptação cinematográfica dessa obra literária, que vale a pena também vocês procurarem. Então, hoje eu queria trazer essa ideia pra vocês, né? Pra gente poder abrir a nossa mente, abrir a nossa cabeça e pensar que o protagonista, ele é isso. Ele é protagonista, ele protagoniza a história. Ele não precisa ser necessariamente o gênio da raça. Ele pode ser aquela pessoa que tá ali, passando, que faz parte dessa multidão de gente, dessa miríade de vozes, da qual o mundo é feito, do qual o mundo de cada um de nós é feito. Então, qualquer personagem pode protagonizar uma história. Até esse que, muitas vezes, a gente não pensaria em pôr como protagonista. E, assim, a gente vai criando histórias únicas, histórias que vão tocar as pessoas, que todo mundo, alguma hora na vida, tem essa sensação, né? De não tá protagonizando aquela história da vida que a gente gostaria de protagonizar. Então, a gente pode também retratar isso e, dessa forma, dar mais graça e mais diferença, assim, pras histórias que a gente quer contar. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, de comentar e, principalmente, de se inscrever no canal. É super fácil. Aí embaixo tá escrito INSCREVA-SE. Você clica aí, clica no sininho que tá do lado. E, assim, você fica a par de tudo que acontece por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!